Boa noite, boa noite galera, olha o sorteio aí pessoal da 6 rodas de alumínio Beleza, tamo aqui, firme e forte E aí, será que vai ter alguém? Pessoal, boa noite, boa noite aí o sorteio, já tamo aqui ó Manda uma boa sorte pra turma aí Boa sorte pessoal Aí ó pessoal, vamos agora aí Vai ser aí o... Pessoal, como não ficou os números pra trás Se o primeiro prêmio ali não for vendido Vai cair pro segundo aí, beleza? Tamo aqui, firme e forte aí ó Mozó tá na área Quero agradecer aqui o Mitch Muriçoca pela divulgação A Steph Montini, mais o Eugênio lá, o marido dela Boca de lata E toda a galera aí, ó, tops da rodagem Tamo firme e forte aqui ó E o secretário tá aqui com os aplicativos na mão Só cuidando aí ó Quero agradecer cada um de vocês aí que compraram a cota aí pra concorrer pessoal A 6 rodas de alumínio A última vez que essa malheta foi utilizada, ela foi fechada com enche-lacre Tamo aqui em casa aqui Vamos pra... Quero agradecer a confiança né mãe, de cada um aí ó E boa sorte a todos aí Obrigado Obrigado Vai ter uma sorte ótima É né Cada um aí ó Giovanni Mozão na área aí Ô Mozão, aquele abraço aí ó Tá aí na área aí ó Show de... Boa sorte galera É 6 rodas de alumínio Ou 8 mil no Pix, primeiro prêmio Se acaso o primeiro prêmio não for vendido Cai pro segundo prêmio e o segundo cai pro terceiro Beleza pessoal? Nesta extração milionária da Loteria Federal Tamo aí Ah o Lorota oficial entrou aí Pessoal já tá organizando aqui ó Ó Tá aí, boa sorte a todos Né Vanderlei? Isso aí Dê mais É Boa sorte Pessoal aqui ó É tudo pela Loteria Federal Que isso aí lá O comprador do número aí Boa noite Boa noite aí ó Nossa, verdade Tá na cidade A tremedeira né Vanderlei Né mãe? Veja a hora Saber Quem é o ganhador Aí ó O Beraldo entrou aí Valeu Beraldo aí ó Volta aí o top da rodagem 1x3 aí ó A galera tá toda em peso aí ó Fala pra cima aí pessoal Tá arrumando ali É daqui a pouco Daqui a pouco sai o ganhador Vamos saber aí Quem que é o ganhador das rodas de alumínio Das seis rodas de alumínio Ou Os oito mil reais Se a pessoa não quiser aí ó Se preferir oito mil reais aí E o segundo prêmio Dois mil reais Sorteio da Loteria Federal Vamos apresentar aqui Os globos Devidamente abastecidos Cada um com Vamos ver lá 10 bolas numeradas De 0 a 9 Aí ó Galera do CEASA Ó o Maeda aí Cada globo sorteará uma bola Para compor o número do bilhete premiado Aí ó O primeiro globo sorteará A dezena de milhar O segundo globo A unidade de milhar E o Vanderlei tá aqui Só no controle né Vanderlei Aí ó Lembrando que hoje Sendo sorteado Zero em todos os globos Por sendo sorteado Um número superior A 90 mil Que é o O universo Dessa extração 90 mil bilhetes Será realizado Um novo sorteio Os auditores Do Ministério da Fazenda Tá aí a galera Confirmam que os globos Encontram-se vazios E os suportes Devidamente abastecidos Para o sorteio Da Loteria Federal Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado Aí pessoal Nossa garota da sorte Tainara Que vai nos auxiliar Nesse sorteio Vamos ver, vamos ver Eita Tão tremendo Tão tremendo Aí a ansiedade Obrigado aí Vocês que estão Acompanhando aí São 102 pessoas Ao vivo Aí acompanhando Nós ao vivo Aqui ó Direto os sorteios Da Roda de Alumínio Lá diz que agradecer O pessoal Da Carretão Auto Peça As rodas Tá lá Brilhando 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 Pessoal Bolas posicionadas Valendo 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 Sai o quinto prêmio aí Embaralhando as bolas Com sorteio Para você Sorteio do quinto prêmio No valor de 18.227 reais Vai lá Vai Vamos aguardar As bolas serem liberadas Em todos os globos Quem tá aí Que é Vai ganhar A roda de alumínio aí Manda aí Coraçãozinho aí No quinto prêmio No primeiro globo Bola vermelha Número 1 Esse não é o nosso ainda Esse não é o nosso Não No segundo globo Esse é o quinto prêmio Da Loteria Federal Número 0 Aí pessoal No terceiro globo Bola cinza Número 8 Aí pessoal Vem quem vai ganhar Da coração Aí ó Não é Esse é o nosso Esse não é o nosso Esse não é o nosso E o quinto prêmio Saiu para o bilhete Número 10.814 Confirmou Auditores Sim, confirmo Aqui Adelê Vamos mostrar Vem cá Obrigado Vamos aguardar Também a validação Da matriz Em Brasília Aí aqui Você vai clicar Sorteio validado Você ainda tem chances Vamos seguir Agora com o sorteio Do quarto prêmio No valor de 13 mil reais Bolas aos globos Você vai vir aqui Globos recarregados Embaralhando as bolas Sorteio do quarto prêmio No valor de 13 mil reais Vamos então A leitura dos números Que vão compor O bilhete correspondente Ao quarto prêmio Por favor Tainara Olha aí pessoal O quarto prêmio No segundo globo Bola azul Número 5 Número 2 Olha o quarto prêmio Aí pessoal No segundo globo Bola vermelha Número 1 Esse não é o nosso No terceiro globo Bola rosa Número 6 Com o ponto diferenciador Embaixo do número Tá aí pessoal E aí Vanderlei Número 0 Número 0 Esse não é o nosso Ganhador E no quinto globo Bola rosa Número 6 Com o ponto diferenciador Embaixo do número E o quarto prêmio Saiu para o bilhete Número 51.606 Confirmou auditores? Sim confirmo Pessoal Pessoal É só Obrigado Aguardaremos também A validação Estamos aqui pessoal Sorteio Pessoal Validamos Estamos aí Agora passaremos Ao sorteio Do terceiro prêmio No valor de 14 mil reais Bolas aos clubos Globos Vamos que vamos Pessoal Baralhando as bolas Boa sorte pra você Sorteio do terceiro prêmio No valor de 14 mil reais Vamos a leitura Dos números Que vão compor O bilhete correspondente Ao terceiro prêmio No primeiro globo Bola branca Número 0 0 Eita trem Vou digitar aqui No segundo globo Bola marrom Número 4 Número 4 0 Esse ainda não é o nosso Se acaso O terceiro globo Bola marrom Número 4 No quarto globo Bola Cinza Número 8 Aí está Tainara apresentando Você conferindo No quinto e último globo Bola laranja Bola laranja Número 9 Com traço diferenciador Embaixo do número Agora é o prêmio O terceiro prêmio Desta extração milionária Da loteria federal Saiu para o bilhete Número 4 Mil Quatrocentos e oitenta e nove Confirmou auditores? Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado Vamos aguardar Agora é o nosso prêmio Se acaso o primeiro prêmio Não foi vendido Daí Esse aí vai pro segundo Que vai Que faltou Eita O nervosinho Não é grande Aqui a ansiedade Chega tão tremendo De 15 mil E 500 reais Bolas aos globos Bora, bora Globos recarregados Em para dentro As bolas Tremendo Tão tremendo Tão tremendo De 15 mil E 500 reais Muito bem Vamos à leitura Dos números Depois você volta Você diz lá Como é que faz Bola Vermelha Número 1 Então fecha Número 1 Aí é o segundo prêmio No segundo globo 2 mil real Que vale aí Bola amarela Número 2 Dá-lhe coração Quem vai ganhar aí Dá-lhe coraçãozinho Na live aí Bola preta Número 7 No quarto globo Bola rosa Número 6 Com o ponto diferenciador Embaixo do número E no quinto globo Bola verde Número 3 Esse é o segundo prêmio Esse vale pra nós É uns 2 mil reais Vamos confirmar Vamos confirmar O segundo prêmio Saiu para o bilhete Número É vendas 12 mil 763 Confirmou Sim, confirmo Sim, confirmo Obrigado Vamos aguardar também A validação Da matriz da caixa Em Brasília Põe aqui Vamos 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 Pessoal Sorteio validado E chegou a hora Agora O primeiro É o primeiro As rodas de alumínio O prêmio O prêmio no valor de 1 milhão No primeiro No primeiro No primeiro globo Bola azul Número 5 Opa Quem escolheu Número 5 Estiver aí 5 No segundo globo Bola vermelha Número 1 No terceiro globo Bola verde Número 3 Eita Vamos ver Vamos ver No quarto globo Bola laranja Já vai pro primeiro Você tá Lergo Vai digitando lá E no quinto globo Bola laranja Número 9 Obrigado Da Inara Vamos então Para o primeiro O primeiro O primeiro O primeiro Obrigado Este foi o sorteio Da Loteria Federal Extração Milionária Vamos ver aí Quem que é o ganhador Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é o ganhador Confere o número embaixo Tá aí O último número lá 51 51 3 9 Comprou quantos bilhetes Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver aqui Quantos bilhetes Foi comprado O ganhador da roda Sete bilhetes Sete bilhetes Sete bilhetes Foi comprado Foi comprado Dia 5 Do 5 De 2023 Baixa o volume aí Foi uma ganhadora Foi uma ganhadora Que ganhou Com sete bilhetes Ela comprou 3 reais e 43 Sete bilhetes O bilhete dela Tá aqui O nome dela É Débora Machado Sampaio O DDD dela Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver O DDD dela É 47 O DDD dela É 47 E o final É 34 87 47 é o que? É Santa Catarina Acho que ela possui Ela possui Santa Catarina Chega mais perto Aqui Você já rodou o Brasil inteiro Você sabe onde eu escolho Eu sei de Mato Grosso A minha é assim Tá aqui Nós vamos fazer a ligação E vamos agora ver Quem ganhou O segundo prêmio O segundo prêmio Foi comprado bastante Nota aqui Vandere Já printou aí Para nós fazer? O DDD dela já O DDD dela já printou? E o segundo também Como é? Débora Marca o número aqui também Já deu o ganhador Já deu o ganhador Débora Machado Sampaio Débora Machado Sampaio Isso Beleza Vamos agora para o segundo Eu printei os números dela Agora falta clicar o celular Printa aí o celular O número para nós Agora eu vou encaçar O segundo colocado? É o segundo O primeiro saiu Para o número DDD 47 Vamos agora Para o segundo lugar Que levou os 2 mil reais Para ver quem é E nós já vamos depois Fazer ao vivo Aqui os stories Aqui ao vivo No Instagram Para vocês ver Quem que foi o ganhador Vai devagarzinho Vanderlei E olhando Que vai dar certo aí É que ele comprou 100 números Foi 100 números Que foi comprado né? É Aí para mim Achar que vai dar um trabalhinho Deixa eu ver aqui Foi o DDD 21 21 foi o DDD Fernando Souza Da Silva Júnior Nós vamos procurar aqui O número Para nós fazer certinho Para mostrar O número do ganhador Beleza? Então Vamos embora aqui Pessoal Vanderlei Para olhar o número Como é 100 números Você pega Vai olhando Onde tem o 1 Só confere Onde tem o 1 É isso que eu estou fazendo Então Vem aí Porque a galera Não tem muito tempo Para estar com nós Tem que ser meio ligeiro E eu vou ligar Para a Débora Pelo seu celular Porque o meu Nós só tem dois telefones As câmeras Entendeu? Aí Mas Quero agradecer A todos Que participaram Nós vamos aí Ligar agorinha Vamos encerrar Essa live E vamos já ligar Vocês vão ver Deu o número aí É 12 12 7 63 Printa aí já Printa aí Está com o número Dele também Está também Beleza Agora eu vou encerrar Essa live E vou abrir outra Pessoal Boa noite Boa noite A galera que está participando Muito obrigado a todos Vou encerrar Essa aqui Vou abrir outra Para ligar Para Para os ganhadores Beleza Vou ligar Para o primeiro lugar Que ganhou As 6 rodas de alumínio Aí DDD 47 Então Vanderlei Vamos ligar Para o ganhador Agora aí Do seu telefone Eu vou começar Outra live Pessoal Muito obrigado Ó Não sai daí Que vai começar outra Pessoal Pessoal Bora aí Vamos ver os ganhadores Aqui Vamos ligar Para a Débora O primeiro Cadê o número Para me ligar Aí pessoal Bora 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 Nós vamos ligar Vamos ligar aí Para a Débora Vamos ligar Para o ganhador Número 47 Foi a Débora Vamos ligar lá Que é o ganhador 47 Aí pessoal Ei galerinha Galerinha Deu dó Já saiu os ganhadores Deu aí O ganhador Nossas rifas Aí pessoal É transparente Para vocês verem Saiu lá O sistema Agora nós vamos ligar Agora nós vamos ligar Ao vivo Aí Para o pessoal Beleza Ligou Não Peraí Oi pessoal Deu o ganhador Aí pessoal Depois eu vou postar Tudinho Vou ligar para ela Para ver se vai Querer as rodas De alumínio Ou se vai querer O PIX dos 8 mil reais Depois nós vamos ligar Para o outro lado Também Para o 021 Só puxei o perfil dela Pode ligar a chamada? Pode Vai perguntei ela Para mim também Tá Vai Filma aí Filma aí Filma aí Vira aí Ó pessoal Tá chamando Põe o pessoal Vai perto do seu rosto Para ficar Aí isso Tá chamando Tá chamando aí Vamos ver Rapaz Sabe que vai chamar? Alô Opa Tudo joia Como que é o seu nome? É Bramachado Sampaio Pois é Esse número mesmo aí Tá eu A mãe O meu irmão Cês sabe Cês sabe Cês sabe Cês sabe Que eu tô te ligando Cês sabe Que eu tô te ligando Eu ganhei alguma coisa Eu ganhei alguma coisa Eu ganhei alguma coisa Ganhou as rodas Seis rodas de alumínio Ou oito mil reais Eu tô ligando Que eu quer ganhar Pois é Sete número Que comprou Isso eu falei pra você Eu falei pra você Que eu ia ganhar Então E vou falar pra vocês De onde? Eu sou de sua irmã Eu fui em Araguari Ah tá em Araguari Beleza Lá Mas que bom É isso Vocês aí Trabalham Tem alguém da família Trabalha com caminhão Essas coisas Não Não Eu vi um Um rios teu E eu segui você Mas Tem meu cunhado Mas gente Não tem Não é muito Apossumado dele Meu cunhado É caminhoneiro Pois é E tal Aí eu Peguei Acabou de sair O sorteio Agora da loteria Você tá ao vivo Que tá Tá passando ao vivo Aqui no Instagram Aqui Ai Ah que legal E tal Eu deco muito feliz Por você Pô muito obrigado Eu que agradeço Vocês aí Pela confiança De ter comprado Aí E Muito obrigado Mesmo Aí Daí eu vou Você vai Vou perguntar Aqui Vai querer as rodas De alumínio Ou os oito mil reais Não os oito mil Porque eu não tenho De colocar as rodas Chegou Chegou De uma boa hora Chegou Chegou Sempre é bom Né Que maravilha Mas Quando eu comprei Quando eu comprei Eu disse que eu ia comprar As madeiras Da minha casinha E vamos fazer isso Ô que maravilha Que benção Que benção mesmo Vai comprar as madeiras Da casinha Mas que maravilha Aí Aham E tal Daí é o seguinte Eu vou Daqui a pouco Vou ligar pro segundo Ganhador Daqui a pouco Eu vou entrar em contato Contigo Pra pegar os dados Tudo Pra mim Já fazer a transferência Pra você O Pix Tá Muito obrigado Deus te abençoe E te guarde Nessa caminhada Aí Nessa rodovia Amém Que Deus abençoe Você aí A sua família Aí Muito obrigado Mesmo Que sucesso Pra vocês E que Esse dinheiro Aí Que compra as madeiras Pra sua casa Que faça um bom Aproveito Que Deus abençoe Muito vocês Aí Amém Tchau Mãe Aí mãe Tchau Oi Tchau Beleza Tchau Vamos ligar Pro segundo Colocado ali Segundo prêmio Dois mil reais Olha pra você ver A pessoa comprou Vai 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 colocar Vai fazer A casinha dela Que maravilha Olha as madeiras Da casa dela Agora Nós vamos ligar Pro Zero Vinte e um Como é que é o nome dele Fernando Souza O Fernando Souza Nós vamos ligar Ele comprou Sem número Ele comprou Sem números Sem cotas E vai ser ali Pessoal Vão ligar O secretário Vai agilizar aqui E nós vamos fazer A chamada de vídeo Com ele ali Beleza Aí Daqui a pouco Eu já vou entrar em contato Com a Débora Né É pra pegar os dados Dela Pra eu fazer o pagamento Que ela preferiu Os oito mil reais Né Porque Ela não tem caminhão E tal Daí ela comprou Sete cotas Foi sete cotinhas Lá que ela comprou E ela Vai comprar Com os oito mil reais Vai comprar A madeira O madeiramento Da casa dela Viu só pessoal E agora Vamos fazer aqui A ligação Pro Zero Pro Fernando Que o DVD dele É zero Vinte e um Né Zero Vinte e um Vamos ligar lá No vinte e um Pessoal Vocês estão vendo aí Como é que é É É assim pessoal É a transparência Total E agradeço a vocês Pela confiança Que deposita Na gente Comprando uma cota Comprando um número Falando da Minha rifa aí Pra as pessoas Pegando Pedindo o link O acelerado mesmo Pediu o link Pra pôr nos grupos lá Da TR acelerado Pessoal É só É só Tem a agradecer Vocês aí E nós Daqui a pouquinho Vamos fazer A ligação Já tá dando certo aí Varelei Tá caçando no zap Procurando Tô Você achou Mas você não digitou aqui Eu digitei Mas tem hora que tem É de lerda Pra levar pro zap Ô louco Já pagou cara Nessa internet aí De fibra ótica Então pessoal Que é isso aí Nós estamos aqui Vai dar Tudo certo O secretário Tá acabando de acertar Não vou mostrar Pra não mostrar O número Que o começo O DDD É vinte e um Número vinte e um E O ganhador Foi uma ganhadora Da seis rodas de alumínio Ela prefere Os oito mil reais Lá de Não tá aparecendo O zap No número dele Não tá aparecendo O whatsapp Cadê uma Você que printou aqui Tem que aparecer Aqui já A agenda No celular Tá Pega lá O print Tem que aparecer Alguma Dá aí Aqui O print é esse aqui Vamos ver aqui Deixa eu ver Confere aqui Nos cadernos Tá Vinte e um WDD Vai aí Pera aí Wanderlei Poxa Pera aí Deixa eu ver aqui O negócio É isso mesmo Será que não Que ele não Cadastrou errado O número dele Pois é Pessoal Vamos olhar Colocar a agenda Aqui Aí tá certo Vamos agora Confere aqui Pessoal É o seguinte Nós estamos tendo Problema sério Com Quando o número Do telefone Não tá Foi cadastrado Errado Não tá abrindo Não tá abrindo O zap Não tá E nós Nós arrumamos Muito número De whatsapp Que a pessoa Cadastra Errado Cadê o print Aqui Que eu vou tentar Fazer aqui Mandar um e-mail Tem um e-mail Dele aqui Pessoal Nós temos que procurar Por e-mail Porque Pega o e-mail Dele Já vou mandar Um e-mail Pessoal É o seguinte Eu vou tentar Achar Vou aqui Passar o pagamento Já pra Débora E já vou Tentar aqui Localizar Pelo e-mail Mandar um e-mail Aqui Pra poder Porque o telefone Que tá lá Não bate o telefone O telefone Tá com o número Errado Por isso que Muita gente Pessoal Entrava em contato Com mim Fala assim Pelo suporte Que eu não achei O número Que não sei o que Agora eu vou perder Esse dinheiro Aí passava o dado O comprovante Do banco Que foi pago Pegava o A reserva Dele Eu ia conferir O Vanderlei Ia conferir Tava o número Errado Daí você Clica lá Nos meus bilhetes Vão mandar Vão Agora eu vou fazer Aí já A transferência Aqui Muito obrigado Vocês que assistiu De coração Obrigado Aí eu vou tentar Falar Pelo e-mail Que tá o e-mail Cadastrado aqui Vou tentar Falar com o Fernando Mas eu volto Vai que eu falar com ele Eu volto aqui De novo Aqui O código dele Tá cadastrado 21 Beleza Muito obrigado A todos Deus abençoe A todos vocês Tudo de bom Já volto aqui Com os pagamentos E tentar falar Com o Fernando Lá No segundo prêmio Que é 2 mil reais Beleza O primeiro prêmio Eu já paguei A Débora Preferiu Os 8 mil reais Já fiz Vai tá aqui o recibo Tá tudo aqui certinho Ela é de João e Ville Pediu pra passar Passou a conta Do esposo dela Eu já passei Já paguei aqui Beleza E Estamos agora Na captura Do segundo Colocado Que cadastrou O número errado Do telefone Então Mas nós estamos aqui Porque comprou Nós queremos Entregar o prêmio Sabe que eu tô Entrando em contato Né Agora já sei Rapaz Acabou agora E vai daqui Vai dali Você tá ao vivo Aqui no Instagram Tá É ele mesmo Você tá participando De alguma ação Aí De uma rifinha Alguma coisa Oi Oi Pate bem E tá o seguinte Eu vou dar a notícia Pro cê Que cê ganhou O segundo prêmio Dois mil reais Da onde cê é Sou do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro É Baixada Fluminense Capital Interior Capital Capital Bairro de Campo Grande O que cê conhece Eu já fui Na época Da câmera fria Mas beleza Então Rapaz Cê foi Sorteado No segundo prêmio Dois mil reais Que legal Muito bom Muito bom E quero agradecer A participação A confiança Que vocês Depositaram Na minha pessoa Estava aqui Preocupado Como é que eu ia Encontrar Vocês Não dava certo Mandei e-mail Falei Não Vamos encontrar Não Beleza Então Galerinha É o seguinte Consegui localizar O Fernando E já fiz também O pagamento Dos dois mil reais Pra ele Deu tudo certo Graças a Deus Foi um sucesso Essa ação Muito obrigado A todos Que compraram Beleza Muito obrigado Mesmo Essa confiança Em nós Beleza Boa noite A todos Deus abençoe Fica agora Aqui Tá aqui O segundo prêmio Os dois mil reais O número Que foi sortear Todinho certinho Beleza Tudo é bom Pra vocês